Olá, eu sou a Pathy Kirsch e hoje vou dar a minha lista de livros eróticos. Para o quinto lugar dessa lista eu escolhi A Casa dos Budas de Tosos, de João Obaldo Ribeiro. Esse aqui foi um dos primeiros livros eróticos que eu li. E ele foi escrito para essa série Plenos Pecados, que a editora Objetivo lançou. Ele é o exemplar da luxúria, obviamente. Nos quatro livros dessa série que eu li, esse aqui é o melhor, o mais forte, o mais bem escrito. Não é simplesmente por ser um livro erótico que eu digo isso. E para mim ele merece destaque por conta da originalidade mesmo, porque ele narra a história de uma mulher, uma mulher idosa que viveu uma vida de libertinagem. Ela é de origem rica, uma família tradicional baiana, o avô dela tinha até escravos e tal. O livro é cercado de um certo mistério, porque o João Obaldo Ribeiro coloca no prefácio que ele teria recebido fitas, que não seria uma história, na verdade, escrita por ele, criada por ele. Que ele teria recebido as transcrições de fitas narradas por essa mulher. E é claro que é sempre interessante quando um autor cria uma atmosfera mítica acerca do trabalho dele. E assim, é uma história muito real, no sentido de que tem muito abuso sexual, misoginia. Ela fala abertamente sobre a dificuldade que é ser uma mulher querendo fazer sexo, trocando de parceiro, e que não podia fazer sexo vaginal. Então, tem muitos detalhes que são bem interessantes de se ler numa história. E é realmente um livro com descrições de cenas de sexo, não é uma coisa, assim, frígida. Agora, em quarto lugar, eu vou recomendar pra vocês Butterfly, da Catherine Harvey. Que é o pseudônimo da escritora Bárbara Wood. Esse livro pertence a uma série, na verdade, ele é o primeiro livro da série. Eu não li os outros. Inclusive, eu não li essa versão, porque essa aqui é a versão traduzida. E eu li o inglês em PDF. Depois eu acabei comprando e dei de presente pra minha mãe, porque eu acho que toda mulher deveria ler esse livro. Apesar dele... Ele é um livro erótico com cenas não muito descritas. As cenas são mais sutis. É uma história de um prostíbulo, na verdade, de garotos de programa. São homens que fazem sexo por dinheiro. Mas é um prostíbulo de alto luxo. A dona é essa, Butterfly. Ele fica em cima de uma loja de roupas masculinas, eu acho. Em Beverly Hills, a maior parte da ação da história se passa em Hollywood. E é lá que fica esse prostíbulo de luxo, que é tipo clube, um clube exclusivo. E aí a mulherada vai lá e escolhe a fantasia que quer realizar. Os rapazes seguem o roteiro delas e tal. Mas é uma história que tem muitas partes muito tristes, porque... Em primeiro lugar, é um livro com muitas histórias de mulheres que não são exatamente... Elas não se conhecem, na verdade, todas elas. Então você tem aquela história individual de cada mulher. A maioria delas tem história de abuso, algum caso de abuso na história. A maioria delas viveu, em algum momento da vida, um abuso. E isso é bem pesado. Mas a história mais pesada, na verdade, é a da protagonista. E ela tem, assim, ela passa por coisas horríveis na vida dela durante a adolescência. O pai dela era muito ruim, depois ela arranja um namorado que é muito ruim. E ela supera e se vinga. Ela consegue superar e planejar uma vingança. Mas a riqueza de detalhes com a qual os abusos são descritos é muito densa. Eu tive, assim, que parar esse livro, ler outra coisa, voltar. Porque pra mim era difícil demais de ler as partes mais pesadas. E teve alguns pedaços que eu acabei pulando mesmo. Porque eu não conseguia ler de tão pesado que era pra mim. Pra mim era muito incômodo. Mas eu acho que o livro vale a pena, por ser um livro tão feminino, ele apresentar com tanta riqueza de detalhes, os desafios que é uma mulher viver a própria sexualidade dela, se relacionar, todos os perigos que uma mulher enfrenta quando ela vai se relacionar. Agora, em terceiro lugar, eu escolhi Falsa Submissão, da Laura Rizzi. A Laura Rizzi, como a Barbara Wood, são estadunidenses. A Laura Rizzi não é muito famosa. Eu só sei de um outro livro dela que ela escreveu, que é Desejo de Pânico. O outro livro é mais famoso. Mas eu gosto mais desse, Falsa Submissão, se eu não me engano, foi o primeiro. Os dois livros não são interligados, não são uma série, mas eles são muito parecidos. Porque em ambos os livros você tem a história de uma mulher que se envolve com um homem que pratica BDSM e ela precisa se relacionar com o cara e se submeter a... São caras dominadores, elas fazem o papel de submissas para investigar algo. No caso do Falsa Submissão, ela está investigando o assassinato da irmã. Então, eu acho esse livro mais interessante nesse aspecto. Eu acho que ele é mais consistente do que O Desejo de Pânico. Então, assim, para quem curte BDSM, é um prato cheio, porque explora vários tipos de práticas e te permite conhecer muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, não é um livro, os dois, mas me concentrando em Falsa Submissão, não é uma história na qual a mulher se perde na prática do BDSM. Ela mantém a lucidez, ela mantém o foco. Ela... Até por isso que chama Falsa Submissão em português, mas em inglês é Topping from the Bottom, que é um termo que se refere ao BDSM quando... Então, na verdade, é quem se submete, controla quem está dominando. E é meio que isso, assim, que a gente tem mais na profundidade dessa história. Agora, em segundo lugar, eu vou indicar não só um livro, mas uma série inteira. Uma série inteira. Na verdade, eu não tenho o quarto que foi escrito, né? Mas eu tenho os três, que é a série da Bela Adormecida, da Annie Rice, que ela publicou sob o pseudônimo A.N. Roqueleur. Parece que é um nome francês, né? Que ela usou. E eu só tenho em inglês aqui, eu li em inglês. Na época que eu comprei, acho que nem tinha sido publicado em português. Né? Mas os nomes em português são Os Desejos da Bela Adormecida, que é ruim, porque The Claiming of Sleeping Beauty, na verdade, significa que é quando o príncipe, ele reclama a Bela Adormecida, né? Como sendo dele. Depois, O Castigo da Bela Adormecida, e A Libertação da Bela Adormecida. Eu sei que foi lançado em 2015, O Reino da Bela Adormecida, esse eu não li ainda. Essa série não é pra qualquer um. Ela é muito, muito forte. Ela não é simplesmente de BDSM. Ela realmente ela vai no cerne do conto de fadas. Ela começa já. Porque é a história da Bela Adormecida escrita pra adultos. Uma releitura da história da Bela Adormecida. Que de fato, a Bela Adormecida, se você for olhar bem, ela sofre um abuso, porque ela tá adormecida, e o príncipe vai lá e dá um beijo nela pra ela acordar. E ela desperta na hora que alguém abusa do corpo dela. E o que acontece, e acho que não é problema falar isso, logo no começo da história é isso. A Bela Adormecida tá lá, enfeitiçada, e o o príncipe chega, e ele a estupra. E quando ele a estupra, ela desperta. E a cena é descrita nos mínimos detalhes. Então não vai ser qualquer pessoa que vai curtir ler isso aqui, não é qualquer pessoa que vai aguentar. Mas uma coisa que eu garanto, é que a leitura não é frígida. É mais ou menos como o caderno rosa de Lori Lamb, super pesado e difícil de ler, mas não é uma leitura frígida. Antes de partir para o primeiro lugar, só gostaria de fazer uma menção honrosa, a Sylvia Day, que é a autora da série Crossfire. Ela escreveu esse conto, Amigo Secreto, que eu li meio que por acaso. eu achei eu achei a ideia bem interessante, porque explora dois colegas de trabalho que tem atração um pelo outro, e o jeito que o cara dá para se aproximar da mulher é quando ele atira no Amigo Secreto, e ele dá de presente para ela uma foto dele nu, assim, com um laço de fita amarrado no pau. E eu achei, assim, bem interessante essa ideia. Agora em primeiro lugar, a história de Or, de Pauline Reagé. Pauline Reagé, na verdade, foi um pseudônimo pelo qual a autora publicou. Na verdade, o nome dela era Anne Declos, acredito que é assim que se pronuncia, uma escritora francesa. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só sobre esse livro. Você vai ter muita história a respeito desse livro, é um livro mítico, repleto de lendas. ele é não apenas o meu livro erótico favorito, mas é o meu livro favorito ever, de todos os livros que eu já li na minha vida. Ele é o livro mais importante. E eu gosto tanto dele que eu tenho até com duas capas. Tenho essa capa aqui, tenho essa capa aqui. na verdade, se eu não me engano, é o mesmo texto que tem aqui nos dois, só muda a capa, que esse aqui é capa dura e esse aqui é capa flexível. O outro, a versão mais recente, que eu acho que foi lançada em 2005, se eu não me engano, pela Ede Ouro, eu não gostei nem um pouco da tradução. assim, achei muito ruim a tradução, mas a tradução aqui é melhor. Maria de Lourdes Nogueira Porto, a tradutora. Essa aqui é uma tradução muito boa. É a mesma tradução, os dois. É um conto de fadas também, dentro da temática do BDSM, uma história muito forte, muito incômoda para muita gente, tenho certeza que muita gente não aguenta ler, mas é uma história muito envolvente. É daquelas histórias assim que te transformam. Você não é mais a mesma pessoa depois que você lê esse livro. Ele foi escrito pela autora como um presente para o namorado dela, o Jean Poulin, que inclusive escreveu o prefácio. O prefácio é praticamente uma parte integral do texto. Você nunca lê esse livro, você não encontra uma edição dele que não venha com esse prefácio do Jean Poulin. Também não tenho certeza que é assim que pronuncia o nome dele. Mas é meio que assim. ele era um grande entusiasta da história. Ele protegeu a autora na época, porque ele foi publicado em 1954, uma época que era muito mais complicado, uma mulher escrever uma história erótica e publicar. Então, por muito tempo, o nome dela foi mantido em sigilo, e tinha gente que queria dizer que era ele que tinha escrito e estava fingindo que não. e aí no prefácio ele pontua vários momentos, como é óbvio que foi uma mulher que escreveu o texto e tal. E assim, acho melhor deixar que cada um leia e tire suas próprias conclusões, mas é um livro assim com muitas nuances. Você pode pensar um monte de coisa. Ah, mas será que acaba assim mesmo? Será que começa assim mesmo? E tal. É daquelas histórias misteriosas. E o Jean Paulin gostou tanto dessa história que a Pauline acabou escrevendo uma continuação, essa aqui, The Return to the Chateau. Nunca foi lançada em português, que eu saiba, nunca foi traduzido, e eu tenho essa versão aqui em inglês. E eu tenho também esse livro aqui em francês, que tem tudo, né? São todas as histórias. É o primeiro e o segundo juntos. Nesse segundo aqui, ela conta a história do livro, de como ela escreveu o livro e tal, né? É curioso porque ela não queria nunca que fossem integradas as duas partes. Ela falou que essa parte tinha que ficar separada, que ela não deveria nunca ser unida, porque meio que degradava a primeira parte. E eles incluem aqui justamente quando ela fala isso, que essas páginas propõem uma degradação e que jamais poderiam ser integradas. Mas, mesmo assim, aqui nós temos tudo junto, num texto só. Eu, pessoalmente, não concordo, né? Que tenha acontecido uma degradação. Na verdade, o que aconteceu foi que tirou o toque de conto de fadas da primeira parte, porque a primeira parte é bem mítica, e a segunda parte acaba tendo um toque mais de realidade das coisas, né? Então, é meio que assim, você tem na primeira parte uma história que meio que se esgota em si, ela é fechadinha, e aí na segunda parte seria mais ou menos assim, ah, por favor, vai, escreve pra gente, continua essa história, porque ela é muito legal, aí ela foi lá e escreveu a segunda parte. E isso acontece com muitas histórias, né? Às vezes o autor continua, mas entra num clima diferente e poderia não ter escrito mesmo aquela continuação. Mas, enfim, ainda bem que ela escreveu, que a gente tem tudo isso pra conjeturar a respeito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da lista. Gostaria que vocês também compartilhassem aqui as suas sugestões nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto